Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 2 da prova da segunda fase. Nessa questão eu tenho um questionamento a fazer. Olha só. Considere um capacitor de placas paralelas com separação D e carregado com carga Q. Sobre a energia do capacitor é correto afirmar que a energia total de um capacitor pode ser calculada de duas formas diferentes. A gente pode calcular pelo campo, onde eu sei que a energia é igual à carga, DDP sobre 2, e eu posso dizer que a quantidade de carga é a capacitância vezes a voltagem. Então eu posso calcular tanto pelo campo quanto pela quantidade de carga. E com isso a gente não precisa se preocupar onde essa energia está localizada, como o problema está falando. Então, olha só. A letra A é correta, porque a energia está armazenada nas cargas elétricas das placas. Beleza. Ela não é nula, está errado. E aí aqui. Ela está armazenada no campo elétrico gerado pelas cargas. Então até a letra D também está correta. E aí a gente fica aí na dúvida qual seria a resposta. O gabarito oficial é a letra D, mas isso é questionável porque a letra A também pode ser considerada verdadeira. Beleza? Então a gente tem aí duas respostas na questão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.